Música Prepara que agora é hora do show do Poderoso, tô aqui do lado do Dani Lourenço Ele é coreógrafo bombadíssimo no Rio de Janeiro E explodiu junto com o Anitta também, com a coreografia do show das Poderosas, né? Verdade, cara, foi assim uma surpresa até Pra minha própria carreira, né, que já vem buscando isso há muito tempo E também o trabalho dela, que é fantástico Assim que a gente entrou em contato, né, já vai fazer um ano de casa, graças a Deus Ela super fofa, apostou no meu trabalho, acreditou nisso tudo E vem tudo dando certo até hoje Música Olha, o Dani, ele é uma inspiração pra todos os meninos que querem dançar, fazer o carão e acontecer Porque você, inclusive, é um dos grandes nomes do nosso país da dança, do estileto dance, não é? Verdade, cara, verdade, verdade Você tinha um trabalho anterior já do Boys Up, conta pra gente Sim, sim, eu tenho o trabalho de um grupo meu chamado Boys Up É coordenado junto comigo, Daniel Lourenço, mais Rodrigo Assini e Vitor Hugo, que é o B. Rodrigues Nós três, a gente tem essa ideia toda de mesclar um pouco do street jazz, jazz funk, o estileto, o vogue, o ec, que é a nossa base e o gay style, né? Porque criar um diferencial no ramo de dança hoje em dia é muito difícil Todo mundo tem um grupo de dança que é quase a mesma cara de todos e a gente muda isso A gente sempre aposta no novo, no diferente, no acontecimento e no causar Esse estileto dance é um estilo que o mundo inteiro tá falando sobre Tem representantes como o Grupo Kazak da Ucrânia A Beyoncé é uma grande inspiração O Vogue também, tudo junto, né? Tudo, tudo, tudo São referências magníficas que ressuscitaram, na verdade, o estileto Que é uma dança que já acontece há anos atrás, entendeu? Então, isso só foi renovado Digamos que o povo teve a ciência e a inteligência de trazer aquilo escondidinho que ninguém lembrava mais Pra atualidade e bombar Alô, galera do site Fino Aqui é o Daniel Lourenço dizendo pra vocês Abre pra eu passar E pra vocês também, não para Vem com a gente, vamos fazer todo mundo junto Show das Poderosas Prepara!